Hello, kids! How are you today? Eu sou a teacher Vicky. Jack is not here today, porque ele tá lá na house dele, ó, sleeping, ok? E a gente quer saber agora, how are you today? I am feeling good, ok? Today, it's a rainy day. It's raining outside. E aí, onde vocês estão? How's the weather like today? Is it sunny? They're sunny outside. Olhem aí lá fora. Se não tá sunny, está cloudy. Is it cloudy? Yes or no? Ou será que tá rainy day, que nem tá aqui pra teacher? Vocês estão escutando o barulhinho da rainy caindo? The rain? Yes? Ok, guys. Então agora a gente vai fazer uma coisa a little bit different. Eu quero saber how are you today? E eu quero convidar vocês pra cantarem com a teacher a música de hello, ok? Mas hoje vai ser diferente. A gente não vai colocar a música. A gente vai cantar junto pra ouvir bem as palavras, ok? E eu tenho certeza que vocês já decoraram o nosso hello song, ok? So let's sing together, guys. Yes? Ok. One, two, three. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Again. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Very good, guys. Excellent. Ok, kids. Então, hoje eu vou contar pra vocês o que a gente vai fazer. Eu tenho aqui um quadro, ok? E eu vou desenhar pra vocês hoje alguns animals ensinando vocês a fazerem o desenho aí na house de vocês, ok? Então, today we are going to draw, ok? Draw. E depois eu quero convidar vocês a tentarem fazer aí na house de vocês o animal que vocês mais gostaram, ok? Enquanto a Tietchan desenha, vocês podem tentar adivinhar qual animal é pra gente dizer pro Jack, né, que vai tá assistindo a gente também. Vocês podem tentar adivinhar qual animal é, ok? So, let's draw together, guys. Yes? One, two, three. Ok, kids. Então, vocês podem agora tentar adivinhar qual vai ser o primeiro animal que a Tietchan vai desenhar, ok? So, circle. So, circle. Any idea? Which animal is this one? Depois que vocês adivinharem, a gente vai repetir em English pro Jack. Ok? Conseguiram adivinhar que animal é esse? Então, vamos repetir junto pro Jack. É uma cow, ok? Cow. Very good. O próximo animal mora no sea, ok? É um sea animal. Então, vou desenhar pra vocês. Quase todos eles começam com a gente fazendo um circle. Ok? Não são as ears, são as hands dele. Vamos ver se vocês adivinham. So, the eyes are here. And. Which animal is this one? Se ele mora lá no sea, a gente pode ver ele por lá. É um crab, ok? Vamos repetir com a Tietchan. Crab. O próximo animal mora na farm, ok? Então, ó, essas são as ears, ok? Que animals vocês conhecem que moram numa farm? The eyes. And. The nose. It's a little bit different. Já sabem qual animal é, right? Yes, it's a pig. Pig. Que nem a Peppa, né? A Peppa é um pig. Very good. Esse animal também pode viver na farm, ok? Então, ó. A head dele. O eye. E ele tem um bico. Olha só. Look, guys. Já sabem qual animal é esse? Yes or no? Yes. É um duck, ok? Vamos repetir? Duck. Very good. Ele é yellow, né? Um duck. Very good. Esse animal que eu vou desenhar agora, ele pode morar até na nossa house, ó. Vou desenhar de outra color agora, ok? Ó, vou desenhar aqui, que seriam tipo as ears dele. O eye. And the tail. Adivinharam? Os cats não gostam muito desses animals. É o mouse, ok? Repitam com a teacher. Mouse. Esse animal aqui pode viver nas woods, ok? Então, desenhamos a head dele, né? Fazemos um circle. Aqui a gente pode desenhar o nose dele e a mouth. O que parece? Which animal is this one? É um bear, ok? Um bear. Guys, olha só. Agora, um bônus, ok? Pra vocês desenharem na house de vocês um elephant de costas. Olha só. The legs. Ó. E as ears. Opa, não ficou muito pretty. Essa ear tem que ser maior, right? Então, ó. Elephant. Ok? So, these are the animals. Agora a gente vai repetir todos juntos, ok? Cow. Crab. Elephant. Pig. Duck. Mouse. E bear. Ok? Ok, kids. Então, essa foi a nossa English class today, ok? Nós aprendemos a desenhar alguns animals que a gente já conhecia de outras aulas, né? Então, agora de activity, eu vou deixar pra vocês, pra quem quiser, pegar um paper e fazer o seu próprio drawing, ok? Escolhe um desses animals e faça. Por exemplo, o pig é fácil de fazer. O mouse também é fácil de fazer, right? Tem uns que é só um circle. As ears, né? Tipo bear. Ok? Então, agora a gente vai cantar o nosso bye-bye song, ok? One, two, three. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, Jack. Goodbye, friends. Goodbye, magic words. And the magic never ends. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, Jack. Goodbye, friends. Goodbye, magic words. And the magic never ends. Bye-bye, kids. See you next week. Bye-bye. 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 Bye-bye.